Olá, vamos a mais um vídeo aqui do Direito ao Ponto, trazendo essa semana uma pergunta a respeito de aluguel. Foi enviada no direct a seguinte pergunta, quanto pode cobrar de juros por atraso no aluguel? E também a quem fica a responsabilidade de pagamento do IPTU e de taxa de incêndio? Vamos lá, vou primeiro falar a respeito das taxas e do próprio IPTU. É estabelecido no Código Tributário e também na Lei do Inclinado, que eu vou deixar aqui para vocês, que essa responsabilidade é do proprietário do imóvel. Porém, isso não vem sendo muito utilizado nos dias de hoje, porque é permitido, desde que esteja em contrato, que esse tipo de taxa e que esse imposto seja pago pelo locatário do imóvel. Então, você precisa aí verificar se no contrato que você assinou está estabelecido que é você o locatário do imóvel que vai ficar responsável pelo pagamento disso tudo, ou se não, se vai continuar sendo o proprietário do imóvel. Respondida essa pergunta, vamos para os números do atraso do aluguel. Eu gostaria até de dar um exemplo com o valor de locação. Vamos supor que você teria ontem, eu estava de viagem, e era ontem o dia de eu pagar o meu aluguel. Se eu atrasei somente um dia e o proprietário já quiser me executar, ele tem o direito de cobrar uma multa que vai até 10% do valor do aluguel. Então, ele pode me aplicar uma multa de até 10% do valor do aluguel. Se eu atrasei apenas um dia, ele vai me cobrar a porcentagem que não pode ultrapassar no mês o valor de 1%. Então, se eu atrasei um dia, vai ficar 0,033%. É mais ou menos isso, porque a gente vai dividir 1% pelos dias do mês. Então, você tem que se atentar que não pode ultrapassar dos juros de 1% ao mês. E a multa não pode ser superior a 10%. E ela não pode ficar sendo aplicada várias vezes. É apenas uma vez a aplicação da multa. Eu espero ter aí respondido. Se vocês quiserem, até depois, vou colocar aqui na descrição do vídeo um exemplo com o valor de aluguel de R$1.000. Quanto que ficaria com o atraso de dois meses de aluguel, por exemplo, o valor com multa e com juros. Espero que tenham gostado do vídeo e continuem mandando as perguntas pelo direct. Até mais!